Bom dia Como vocês estão bem? Se você está na casa de Deus Vocês estão bem Se Deus está nesse lugar Algo vai acontecer com você Diga para a pessoa que está do seu lado Se Deus está nesse lugar Algo vai acontecer com você Quero chamar minha esposa Graciela aqui Para dar uma saudação a vocês Ela é a mais bonita desse lugar Não, não, espera, espera 2 de 34 pode ser 2 de 34 pode ser Mas uma mais linda de 68 não há Bom dia, querida igreja Que bendições estar nesse lugar Que pensam poder estar nesse lugar Hemos passado uns dias Tão hermosos, tão cheios Muito lindos e cheios De la graça e do poder de Deus E nós já amamos tanto vocês Porque nós somos uma igreja Nós ali no sul Você aqui Mas uma só igreja esperando Amém E Deus me deu uma palavra Um versículo Salmo 1,3 E diz que é como um árvore Diz que é como um árvore plantado A la orilla de um rio Que quando chega a seu tempo Dá fruto E suas hojas jamais se marchitam Todo quanto faz se prospera É como uma árvore plantada Junto a ribeiros de águas A qual dá o seu fumo Fruto na estação apropriada E tudo quanto fizer Prosperará Essa é a igreja santificada Uma igreja que cuida Entre os irmãos Com um pacto de amor É uma igreja que tem poder É uma igreja que tem poder É uma igreja que está em tudo E em cada detalhe da cidade Onde ela está Uma igreja forte Essa igreja Que Deus ama Tanto É a igreja que vocês têm que amar Como Deus ama Cuidar como Deus cuida dela E essa é a igreja Será prosperada As suas folhas jamais vão se secar Deus te abençoe Obrigado Muito bem Estamos terminando esta visita Hoje nós terminamos nossa visita Que começou no jueves Começou na quinta-feira E essa gente Ustedes Se han empecinado Que nos amemos E essas pessoas Vocês não fizeram amar a vocês E realmente Me sinto bem E realmente Eu me sinto bem Estando aqui São pessoas especiais São pessoas especiais Vocês E quando existem pessoas especiais É porque Deus tem coisas especiais Cristo vem pronto Jesus vai voltar logo Quando Ele vem a reinar sobre a terra Já não tem muita importância ser brasileiro ou argentino O importante é que somos filhos E vamos ver com nossos olhos E a gente vai ver com esses olhos Israel vai ser redimida Israel vai ser restaurada Por mais que haja movimentos pro-Palestina Mesmo que haja movimentos pro-Palestina Hace pouco me perguntaram Por que vocês amam tanto a Israel Pouco tempo Pouco tempo Perguntaram Por que vocês amam tanto a Israel Sabes por que Sabe por que Porque Jesus era judeu E isso não vai poder cambiar nunca Isso ninguém pode mudar nunca Cada profecia se vai cumprir Cada profecia vai ser cumprida E nós vamos brilhar juntos com Ele Reinar juntos com Ele Glória a Deus Aleluia Quero falar desde a igreja Quero falar sobre a igreja Somos igreja Vos e eu Somos igreja Você e eu Estos são edificios Isso aqui é só um edificio Mas a igreja são as pessoas A igreja é o sonho mais grande de Deus A igreja é o maior sonho de Deus E eu creio que neste tempo Nesta temporada E eu creio que neste tempo Nesta temporada Dos últimos tempos Do fim dos tempos Deus quer uma igreja Muito mais empoderada Deus quer uma igreja Muito mais cheia do poder Com muito mais presença Do Espírito Santo Menos protagonismo do homem Menos o protagonismo de um homem E mais centralidade em Jesus Porque tudo se trata de Jesus Porque tudo é a respeito de Jesus A cruz é a respeito de Jesus E o regresso se trata de Jesus E a volta também é a respeito de Jesus Mas para que Deus derrame a sua graça Mas para que Deus derrame então a sua graça Dándonos uma igreja mais empoderada A igreja com mais poder A igreja segue firme Diz que Cristo amou tanto Diz que Cristo amou tanto a sua igreja Que deu a sua vida por ela Eu amo o que Cristo ama Eu defendo o que Cristo ama Eu defendo aquilo que Cristo ama Eu dou a vida por aquilo que Cristo ama E Ele diz a palavra E Ele diz a palavra Que amou tanto Que Deus derrame a sua vida pela igreja Ou seja, que Ele sendo Deus Ele deixou o seu trono Tomou a condição de homem Diz a palavra Ele assumiu a condição de homem Diz a palavra Ele se humilhou a si mesmo Porque Ele amava você e eu A minha cabeça nunca vai entender isso Mas eu vou dar a minha vida por isso Eu não preciso entender Tenho que viver E eu aprendi algo com os anos E ao longo dos anos eu aprendi algo Eu tenho um só inimigo Eu só tenho um inimigo E é o mesmo inimigo de Jesus Jesus já venceu Ele na cruz E não vai voltar a vencer dentro de pouco E Jesus vai voltar a vencê-lo de novo Eu penso em breve Eu acho que às vezes nós temos maltratado a igreja E hoje em dia As redes sociais São parte desse ataque contra a igreja Isso me produce tristeza Porque Deus ama a igreja E isso é innegociável para mim A igreja é o sonho mais grande de Deus O maior sonho de Deus é a igreja Todo plano de Deus tem que ver com a igreja Todo plano divino tem a ver com a igreja Deus não planeja para as pessoas independentes Deus planeja para a igreja E planeja tudo para a igreja Deus nos chamou a ser igreja Deus nos chamou para sermos igreja Eu sou igreja Ele é a igreja Você é a igreja Em todo tempo Em todo lugar 1 Tessalonicenses 5.24 1 Tessalonicenses 5.24 Diz que fiel é aquele que o chamou O qual também o fará Eu acho que essa é a clave Confirmar nosso lugar dentro da igreja Confirmar o nosso lugar dentro da igreja O nosso chamado dentro da igreja E ser a igreja que Deus deseja para esse tempo Essa é a clave Isso é a chave Del regresso victorioso de Cristo A volta victoriosa do Senhor Eu quero por uns minutos Eu quero por uns minutos Hablarte de a igreja Falar para você sobre a igreja Quero que entendendo O plan de Deus para a igreja Quero que entendendo o plan de Deus para a igreja Entenderemos o plan Del glorioso regresso de Cristo E também veremos Como está profetizado Também a gente vai ver como está profetizado O maior crescimento da igreja Precisamos então de uma revelação Para não volver a cometer os mesmos erros sempre Para que a gente não volte a ficar cometendo os mesmos erros sempre E assegurarnos Como disse o outro dia aqui Que a nossa agenda seja a agenda de Deus Nossos erros Não são obstáculos Para o cumprimento das promessas de Deus Existem sementes Que foram semeadas por Deus Nesse mesmo lugar Que irão dar frutos E não há crises Que possam deter aquilo que Deus prometeu Porque se Deus disse Ele vai fazer Poder profetizar ao lado Você pode profetizar a pessoa do teu lado Se Deus te disse Se Deus te disse Ele vai fazer Existem visões Existem visões Sonhos Chamados Chamados E você tem que crer que mesmo que pareça impossível Deus cumprirá seu propósito em ti Deus vai cumprir o seu propósito em você Que o que Ele te prometeu Nada nem ninguém Nada nem ninguém Vai impedir que se cumpra Vai impedir que se cumpra Mas o teu desafio é ficar enfocado nele até a volta dele Essa é a clave Se lograr se enfocarte Se você conseguir ficar focado E não se desviar nem para a esquerda Nem para a direita Deus cumprirá seu propósito em você Essa manhã aqui nesse lugar Estão os melhores projetos de Deus Porque esta é a igreja Os melhores pastores Os melhores ministros Mas também Os melhores advogados Ou doctores Ou profetas Ou madres e padres Que serão modelo para outros E pais que serão modelos para outros Deus tem pensamentos de bem para a igreja Deus tem pensamentos de bem para a igreja E não de mal Para darte um futuro feliz Para te dar um futuro feliz Alguns me podiam dizer Ei Jorge, mas você não conhece a minha história Alguns podiam me dizer Ei Jorge, mas você não conhece a minha história Você não sabe o que eu já vivi E talvez a mim me conmova Talvez isso me conmova Bueno, seguramente me vai conmover Porque eu sou muito chorão Talvez não conozca a tua história Talvez realmente eu não conheça a história Mas eu conheço o Deus que vai fazer da sua vida algo incrível Sim, eu conheço bem o Deus que muda histórias Sim, eu conheço bem o Deus que muda o final das histórias Seamos igreja E preparámonos para o que Deus vai ser E vamos nos preparar para aquilo que Deus irá fazer Alcançar a meta e o propósito por que Deus tem a sua igreja Alcançarmos a meta e o propósito pelo qual nós somos chamados a ser igreja Enfocar-te em Deus e o plano Colocar o foco em Deus e o plano Para a tua vida Para a nossa vida E para a vida da igreja E nada poderá dar mal E ninguém vai nos poder deter A igreja tem muitas similitudes com a família E a igreja tem muita similaridade com a família E como algumas vezes você já tem escutado A Bíblia começa com um matrimônio E terminará com outro casamento E vai terminar com outro casamento Cristo e nós Su novia, a igreja A sua noiva, a igreja Também a igreja e a família tem filhos E tem irmãos Tem muitas similaridades Entre o plano de Deus para a família e para a igreja Deus é um Deus ordenado Ele começa por as bases E depois edifica Ele primeiro pensa A Bíblia diz que tem pensamentos Que Deus tem pensamentos E depois planea E finalmente executa E finalmente ele executa o seu plano Quero que me prestes atenção No que eu quero ensinar Eu quero que você preste atenção Naquilo que eu quero ensinar Deus estabeleceu um princípio Desde a creação A partir da criação Ele usa as coisas físicas visíveis Ele usa as coisas físicas e visíveis Para ensinar-nos as coisas espirituais invisíveis Para nos ensinar coisas espirituais e invisíveis Quando Deus cria Adão e a Eva Quando Deus cria Adão e a Eva Nos deixa um mensagem para aplicar a nossa vida E ali se encontra o propósito original E ali está o propósito original de nossas vidas E o maior sonho de Deus Que é a igreja Deus decide expressar-se a si mesmo Em um mundo físico e visível E diz E ele diz Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Deus criou um homem e uma mulher Não sei porquê Mas não foi suficiente para Deus Crear somente um homem Para que a expressão No mundo visível De sua pessoa Fara completa No mundo físico Ele criou homem e mulher Diz que Deus sendo um Porque é trino, mas é um Ele escolheu ambos Homem e mulher Para expressar o seu todo Em um mundo visível Gênesis nos mostra que primeiro criou o homem Gênesis mostra que primeiro ele criou o homem E depois logo a mulher E eu vejo algo interessante nisso Adão estava solo Adão estava sozinho Estava muito feliz Eu não quero que as irmãs Eu não quero que as irmãs Fiquem com raiva de mim Eu diria que Adão estava muito feliz Passeando-se por o jardim Ele passeava pelo jardim Adão estava solo Adão estava sozinho Mas ele não sabia Porque ele não sabia O que era estar sozinho Ele não sabia o que era estar sozinho Uma pessoa não pode estranhar O que ela não conhece Adão nunca houve pedido uma companheira Porque ele não sabia que existia essa possibilidade E Deus disse Não me gusta que o homem esteja solo Mas foi Deus que disse Não é bom que o homem esteja solo Eu gosto disso E a Bíblia diz que Ele deu um trabalho E ao finalizar essa tarefa E quando ele finalizou essa tarefa Ele já não era o mesmo Adão Uma insatisfação Chegou a sua vida Nasceu a solidão Porque ele descobriu Que havia dois sexos Na criação E na criação havia dois sexos E então ele se sente só Deus tem que preparar-nos Antes de dar-nos O que diseñou para nós Ele tem que nos preparar Antes de nos dar Aquilo que ele tem para nós Ele tem que nos fazer Desejar mais dele Deus cria insatisfações Que nos faz então Desejar e buscar mais dele Se estás muito cômodo Se você estiver muito cômodo Não estás preparado Para o novo de Deus Eu bendigo as insatisfações Eu abençoo as insatisfações Hoje nós cantamos Por certo, muito bem Com certeza, muito bem Todavia tenho fome Ainda tenho fome E pedimos fogo Nós pedimos fogo Mas eu quero te dizer algo Fora do mensagem Deus não enviará fogo Se não tiver ninguém Para queimar Asegure sempre De que haja um sacrifício Diante do altar Para que Deus envie fogo A sua vida Amém Siga com o mensagem Se estás cômodo Te perdes o novo Se você ficar acomodado Ou confortável Você vai perder o novo Talvez estás conforme Com o que lograste Talvez você está conformado Com o que você conseguiu Estar nessa igreja Tão hermosa Você está nessa igreja Tão linda Deus te diz Ok, tranquilo Deus te diz Ok, tranquilo Você vai para o céu Mas você não vai ver Tudo o que eu desenhei Para você Deus meteu a Adão Em um processo Para que ele anhelasse Para que ele desejasse O que Deus ainda Não tinha dado para ele E ele não conhecia Adão disse Eu não sei o que é Mas eu quero uma bênção Que me complete Eu quero que me dê O que o Senhor Deu para isso Ou seja Algo assim Adão estava Vendo passar os animais Pasou o leão Mas atrás passou a leona E atrás passou a leoa Pasou o urso E depois passou a ursa E Adão disse Eu quero isso A soledade de Adão A soledade de Adão Reflejou Um mistério de Deus Foi um reflexo De um mistério de Deus Su mais grande sonho O maior sonho A igreja Que Deus Que Deus em algum momento Em uma eternidade Que Deus em algum momento Na eternidade Aunque não precisava Nada Ele decidiu abrir um espaço Para algo Ele decidiu abrir um espaço Para uma coisa A igreja A igreja e o casamento Tem muita similaridade O matrimônio e a família É como o molde de Deus Para fabricar a igreja É como o molde de Deus Para a fabricação da igreja É a eternidade Na eternidade Que é trino Ele é trino Mas que ao mesmo tempo É um Deus omnipotente Ele desejou Tener alguém Com quem compartilhar O que ele é Deus pensou Em uma companheira Ele decidiu Buscar uma companheira Deus lhe disse A Adão Quanto anhelas Essa companheira Deus lhe disse Quando não vai ser fácil Ele disse Não vai ser fácil Nunca será igual Depois que eu comece O processo Nunca será igual Assim quando eu começo O processo E miremos O que disse Deus Gênesis 2 21 e 22 Vamos a Gênesis 2 21 e 22 Prestem atenção Em cada palavra Desses versículos Gênesis 2 21 e 22 Diz assim Então o Senhor Deus Fez o homem Cair em profundo Do sono E enquanto Este dormia Tirou-lhe Uma das costelas Fechando o lugar Com carne Com a costela Que havia tirado Do homem O Senhor Deus Fez uma mulher E o levou Até ele Veamos o detalhe O segundo O segundo A segunda coisa Que fez Foi que ele Iriu A Adão Foi que ele Feriu A Adão Porque Deus Não precisa Debilis Para manifestar Su poder Em nossa debilidade Para que ele Eu tenho Eu tenho Eu tenho que É que o Senhor Apresentou A sua companheira Agora Vou ficar bem Com as mulheres Deus O que Deus Dijo Esta é a perla Final A corona A coroa da criação Em versículo 24 Deus estabeleceu Um princípio Em versículo 24 Deus estabelece Um princípio Um mistério Nesse momento Dejará o homem A seu pai E a sua mãe E se unirá A sua mulher E será Uma só carne Assim como Ele apresentou Adão A Eva Hoje ele quer Presentear O mundo A sua noiva A sua igreja Uma igreja Deus não é bígamo Ele tem Uma só igreja Ele só tem Uma igreja Ele pode se mover Em distintos lugares Mas só existe Uma igreja A razão por que Satanás Ataca os matrimônios E as famílias E a família É porque Detrás do matrimônio E a família É porque Por trás do casamento Do matrimônio E da família Existe um princípio espiritual Eu te digo Por experiência Eu falo por experiência Se logras triunfar Em tua casa Se você conseguir Triunfar na sua casa Seguro Vás a triunfar Na igreja Porque detrás De tudo isso Se encontra O maior sonho De Deus Se casar Um dia Com a sua noiva A sua igreja As bodas Do cordeiro de Deus E sua noiva Blanca E resplandeciente A igreja Mas para que Esse dia Deus tinha Que sofrer João 19, 17 e 18 Diz João 19, 17 e 18 Diz E ele carregando Sua cruz Saiu ao lugar Chamado de caveira Que em hebraico É o pócate E ali crucificaram E com ele E a outros Um de cada lado E Jesus no meio A Bíblia nos mostra Como Deus Ha buscado A sua companheira Ao longo da história Quando fracasou O primeiro matrimonio No jardim Ele depois Buscou Esse casamento Com seu povo Com Israel No monte Sinai E antes de que Deus e Israel Firmaram O pacto De matrimonio E antes que Deus e Israel Firmasse Então esse pacto De casamento Israel quebrou Esse pacto Deus enviou Profetas Para que Israel Se arrepentiera Deus envia Profetas Para Israel Se arrepender Mas Israel Se corrompe Tanto Que Deus Chega a dizer Que Israel Em vez de ser Uma esposa Foi uma prostituta Até que O segundo Adão Jesus Se hizo carne Se fez carne E veio fazer a vontade Do Pai Ele disse Faça tua vontade Espírito Para que assim como O primeiro Adão Foi dormido Jesus também Jesus também Assim como o primeiro Adão Foi ferido Jesus também Jesus também Assim como Tu Padre Del Ciel Assim como Seu Pai Do Céu Pides que Antes de Conhecer A comunhão Haja Separação E quebrantamento Jesus Tuvo que gritar Na cruz Jesus teve que Gritar Na cruz Padre Padre Por que Me has Desamparado Jesus está Unido A sua igreja Aleluia Ele está Unido A sua igreja Aleluia Diz A palavra De Deus Jesus Amar-la Tanto Como para Aceptar Essa morte Amar tanto A sua igreja Que ele aceitou Essa morte Segundo Adão Jesus Não durmiou Um sonho Cómodo Sino O sonho Doloroso De la morte O sonho Doloroso Da morte O dolor De as heridas A dor Das feridas Ele haviam Encostado Com Uma lança E brotou De seu costado Água E sangue Quero são Mães Já Foram mães Isso não parece Conhecido Para vocês Mães Brotou Do lado Jesus Água E sangue Como uma mulher Quando dá luz Em o mundo espiritual Cristo Diu luz A igreja Ele deu luz A igreja Na cruz do Calvário Foi da herida De nosso Adão Foi da ferida De nosso Adão Del quebrantamento De nosso amado Quebrantamento De nosso amado Da dor De nosso Senhor Jesus Que nasceu A igreja A igreja É o desejo Mais profundo Do coração De Deus Seu maior sonho Seu principal Desvelo O desvelo Mais principal Do Senhor Ele é o dono Da igreja Por isso O diabo Odeia a igreja Por isso Ele é dividido Por siglos Por isso Por inimigo Entre irmãos Ou pastores Ou líderes Produce Insatisfações A causa De nossa Naturaleza Egoísta Porque isso Faz parte Da natureza Egoísta Mas eu venho Para te afirmar Que o sonho Mais grande De Deus É a igreja Tens que cuidar E defender A igreja Com todas As suas forças Aqueles que Têm lugares De liderança Que estiveram ontem Aqui comigo Eu disse Vocês têm que cuidar E defender O pastor Porque a igreja Está no centro Da vontade De Deus E como a família É o molde Da igreja Tens que cuidar A sua família Prioritariamente Tem que cuidar A sua família Como prioridade Tem que cuidar A igreja E tem que amar A igreja Mas não a igreja Que inventamos Os homens Com nossas Geniales Ideias Não a igreja Que nós Homens Inventamos Com nossas Ideias Geniais Não a que Compite Com a outra De Cape Camp Para ver Qual é a maior Que convoca Mais gente Se não A igreja Que é uma Para alcançar Os perdidos Sem importar Em qual cadeira Vão se assentar Vou contar Um testemunho Bem rápido Um dia Deus falou disso Ao meu coração Me deu uma visão De reino E então Chamei O tesoureiro O pastor De finanças Da igreja E eu disse Deus me deu Uma palavra Temos que Fazer Uma grande Inversão Econômica Não se esqueça Que eu estou Morando na Argentina E não nos Estados Unidos Por causa Da questão Da moeda Vamos invertir 10 mil dólares Era uma fortuna Nesse momento Para nós E para a gente Nesse momento Era uma fortuna Em um grande evento Na praça pública De la cidade Mas Vamos fazer Uns folhetos E vamos Colocar Então o endereço De todas as igrejas Que estão na cidade Sem importar A que igreja Vaya a gente Sem importar Em qual que igreja As pessoas irão Vamos a predicar O evangelho Para salvar Personas E que vayan A igreja Que querem Vamos pregar O evangelho Para ver Salvação E as pessoas Vão para a igreja Que elas escolherem Então o pastor E atendiam Pastor Senegal Eu sou a contadora Do ministério X Ela falou assim Eu sou a contadora Do ministério X Um ministério Não quero falar Eu não quero falar o nome Mas era um ministério Muito grande Ela disse Hoje de manhã Estávamos em nossa reunião De presbiterio A gente estava em nossa reunião De presbiterio E o pastor principal Em um momento de oração Se detuvo Ele parou Se deteve Eu não sei porquê Mas nós temos que semear Uma oferta De 10 mil dólares Ao pastor Senegal Ele vai saber Para que serve Eu comecei a chorar E a contadora me disse Não sempre se recebe Ofrendas tão grandes De tanto valor Não estou impressionado Porque é uma oferta grande De tanto valor Mas não é isso Se você supere O que significa Isto para mim E a partir desse momento Eu passei a entender Que não é tão importante A silla que ocupam Que não é tão importante Qual cadeira as pessoas Vão ocupar E o lugar onde vêm E o lugar para onde elas vão A minha missão É ser um mensajero Do reino Porque Cristo Vem de pronto Porque Cristo Vai voltar logo Deus ama a sua igreja Deus ama a sua igreja Mas a que ele sonhou Não uma comunidade De serviços Simplemente Que paga uma cota mensal E quando não me agrada E quando não estou satisfeito Ela ataco Ou hujo dela Ou fujo dela Ou la critico Não uma igreja religiosa Não uma igreja farisea Não uma igreja farisea Não uma igreja que busca O pelo na sopa Que fica buscando o cabelo Dentro da sopa Não é aquela que espera Que ninguém se equivoque Não é aquela que fica Esperando que alguém erre Sempre nos vamos equivocar A igreja sonhada por Deus A igreja que foi sonhada por Deus É uma igreja que é apaixonada por Ele Desvelada por Ele Está, sabe, sem véu por Ele Enfocada em Ele Que não tem tempo De pequenidades humanas Porque não sai de seu assombro De ter sido sonhada por Ele E ser parte do plano de Ele Uma igreja que não tem tempo Que perder É uma igreja que não tem tempo Porque deve aproveitar O pouco tempo que lhe queda Para preparar-se Para se preparar Para a maior E espetacular moda De todos os tempos Vamos ler Apocalipse 19, 7 E você abre esse Apocalipse 19, 7 Apocalipse 19, 7 Diz assim Regozijemos-nos Vamos alegrar-nos E dar-lhe glória Pois chegou a hora Do casamento Do cordeiro E a sua noiva Já se aprontou Uma boda Que não durará Alguns anos Um casamento Que não vai só durar Alguns anos Aquela que não corre Riego de divórcio Aquela que não corre Risco de um divórcio Que não precisa Nenhuma lei especial Que não precisa De nenhum novo código A grande casamento A gloriosa boda O cordeiro de Deus Com sua amada noiva A igreja Porque Deus diz Na sua palavra Que antes de que esse dia Chegue Se producirá A maior colheita De almas da história Toda a criação Será cheia Da glória De Deus Como as águas Cobrem o mar Vamos para Segundo Pedro 3.9 Segundo Pedro 3.9 Diz a palavra de Deus O Senhor não demora Em cumprir a sua promessa Como julgam Alguns Ao contrário Ele é paciente Com vocês Não querendo Que ninguém pereça Mas que todos Cheguem ao arrependimento Deus não é lento Está demorando Su venida Com propósito Ele está tardando Sua vinda Por causa de um propósito Ele não retrasa Su promessa Como alguns Pensam Como alguns estão pensando É parte de seu plano Mas isso é tudo Parte do seu plano Mas eu creio Que ademais De dar tempo De dar tempo Para que muitos Se arrepientam Que muitas pessoas Se arrepentam Ele também Está dando tempo A nós Ele também está dando Tempo para nós O livro de Atos Diz que o céu Está retendo O Senhor Jesus Eu creio que Também é um mensagem Para a igreja Eu creio que isso aqui Também é uma mensagem Para a igreja Deixem de perder Em tempo Em outras coisas Deixem de perder tempo Com outras coisas Deixem de perder tempo Em coisas pequenas E vamos conseguir A unidade Que verdadeiramente Rasga o céu E rasga os céus E Ele desce Quem será o instrumento Para transformar Esta cruda realidade Que vivimos Deus já decidiu Hace mais de dois mil anos Deus já decidiu Isso tem mais de dois mil anos Será a igreja Se entendemos a igreja O tempo que nos espera Até o regresso De Cristo O tempo que nos espera Até a volta de Cristo Sucederão coisas Que nunca vimos Que nunca vivimos Nós nunca vivimos Nosotros enfocados No regresso Nós temos colocado Nosso foco na volta Adorando E predicando Adorando E pregando Dando o testemunho De Cristo Dando o testemunho De Cristo De tal maneira Que o céu Já não soporte Retenerlo E Ele regrese A regar Eu não tenho dúvidas Que a glória Postrera Será maior Que a primeira Ei pastor Eu não tenho dúvidas Que a glória Postrera De esta igreja Será maior Que a que hayan Conocido Alguna vez Na história Deus 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 Dê sabedoria Para isso Eu quero terminar Te estás Preparando Para esse dia Entre Entre O dia que Deus Te salvou E esse dia Que você O veja Regressar Em glória Com seus olhos O que você está Fazendo Com a sua vida Te estás Preparando Para esse dia Você está Se preparando Para esse dia Ou está Criticando Os erros Que acontecem Ou estás Apasionado Por levar Alguien Aos pés De Jesus Você está Apaixonado Para levar Alguien Aos pés De Jesus Quando a noiva Ela está Perto Do dia Do seu casamento Ela não Para de pensar De viver De soñar Com esse dia E Com seu amado Ela vê Como um príncipe azul Ela vê Ela vê ele Como um príncipe azul Ela vê ele Como um príncipe azul Ela vê ele Não sabe Que com o tempo Ele começa a desbotar Mas ele vai casar Com a gente Ele não muda Aquele que vai Casar conosco Não muda Ele é Foi E será O rei dos reis Senhor dos senhores O que eu quero dizer E o que eu quero dizer A você Se a sua vida Tinha como fim Esse dia Se a sua vida Tinha como finalidade Esse dia Se você é parte De este grande sonho De Deus Se é parte De este grande sonho De Deus Se é dessa maneira Ele derramará Sobre ti Ele vai derramar Sobre você As maiores bênçãos As maiores bênçãos E muitas orações Estériles Muitas orações Estériles Cobrarão vida Para a glória de Deus Elas ganharão vida Para a glória de Deus Ele é fiel E ele fará Enojate Com o diabo E com você mesmo Às vezes E dizer basta Você pode até chegar A dizer basta Até aqui De qualquer espírito De celo De ciúmes De envidia De inveja De competência De competição De juízo De crer que sempre Você é vítima De algo ou de alguém De ficar crendo Que você é sempre Vítima de algo Ou de alguém Concentra-se Em ser igreja Porque esse é o maior sonho De Deus Deus pensou assim Desde o Éden E assim será No final E assim vai ser no fim O que é isso que Ele te desperta Te instiga Te preocupa Seja igreja O que te motiva Seja igreja Que é o que está ocupando O que será que tem ocupado Sua mente Seja igreja Hoje é esse dia Para começar a ser Para começarmos a ser A ser Parte Do maior sonho De Deus A igreja Aleluia Eu queria que você Por favor Fechasse os olhos Quero deixar as notas E hablarte Um minuto Com meu coração Quero deixar as anotações Por um momento E falar Um minuto Do meu coração Para você Tenho cerca de 40 anos Servindo a Deus Eu tenho mais ou menos 40 anos Que estou servindo a Deus E 33 Ao frente De ministérios E 33 Diante de ministérios A frente de ministérios Deus me ha Permitido Por graça Deus Me tem permitido Pela sua graça Discernir Discernir Igrejas Igrejas Talvez você Pudesse achar Graça Para que você Pudesse entender O privilégio Que teresse estar Nesta igreja Para que você Pudesse entender O privilégio De você estar Nesta igreja Não te lo digo Para quedar bem Estou falando isso Simplesmente Para sair De boa com você Porque darei Conta a Deus De o que diga Porque eu vou dar Conta a Deus Prestar contas Do que eu estou falando Eu sinto No meu espírito Que Deus Tinha planos Increíbles Para esta casa E isso não é porque Vocês Me aparentem Extraordinários Sino porque Deus Nesses quatro dias Ele Me mostrou Muitos corações E os corações São a clave De a saúde De a igreja Acá Aqui existem Muitos corações Bons Somente Têm que entender Duas coisas O plano de Deus E o plano do diabo E se vocês Deixarem tudo de lado E se enfocarem Em ser parte Do plano de Deus Se ocuparem O tempo De vocês Em agradar a Deus E agradar aquele Que está ao seu lado Uma glória Uma glória Nunca vista Vocês nunca viram Entrar sobre esta casa Virar sobre esta casa É o que eu sinto No meu espírito Quero que Tente ter um momento Para orar aí Eu quero que você Tire um tempinho Para você orar Onde você está Talvez Tenga que pedir Perdão a Deus Talvez Você precise Pedir perdão a Deus Para arrepender De algo Ou se arrepender De algo Talvez Tenga que decidir Ocupar bem Talvez você tenha Que decidir Ocupar bem O pouco tempo Que queda O pouco tempo Que ainda nos resta Até que ele venga Até que o Senhor Venha Para que quando Ele regrese Para que quando Ele volte Na sua glória Para reinar Sobre a terra Para reinar Sobre a terra Tu has escuchado Se possa ouvir Su voz A voz dele Que te diga E ele te diga Bem Bem Boa e fiel Serva Boa e fiel Serva Bom e fiel Sobre o pouco Você foi fiel No povo Sobre o pouco O tempo André Vou te colocar Sobre o muito Entra no meu gozo Eu tenho uma mesa Preparada Eu tenho uma mesa Preparada Para você Puxindo a classe